E no grande expediente da sessão plenária desta segunda-feira, o assunto foi o tema O risco das aeronaves sem certificação de segurança. A proposta foi do deputado Márcio Pacheco. O médico-piloto e empresário de Cascavel, Augusto Fonseca da Costa, falou no grande expediente sobre a aeronave sem certificação de segurança. Ele perdeu o filho Vitor, de 19 anos, em 2015, em um acidente aéreo e, desde então, travou uma luta pessoal para garantir a segurança aérea. A sociedade brasileira seja alertada sobre os riscos dessas aeronaves sem garantia oficial de segurança que estão voando sobre as nossas cabeças e com nossos filhos, muitas vezes, como aconteceu com o nosso filho que morreu em função disso. Então, nós estamos fazendo esse alerta, transformamos a nossa luta em luta e vamos levar essa luta até o fim para que outros vivam. Augusto Fonseca falou aos parlamentares sobre as pesquisas e descobertas que fez durante os últimos quatro anos. A ANAC dispensa o cumprimento de normas de segurança para essas aeronaves. A ANAC faz de conta, que acredita, que as aeronaves que são feitas por indústrias e vendidas, feitas em série e vendidas ao público, sejam chamadas de construção amadora. Como se o próprio vítima, o próprio consumidor enganado, fosse o responsável pela fabricação. A proposição do grande expediente foi do deputado estadual Márcio Pacheco, que destaca a importância em mostrar assuntos que podem interferir na vida da população. Olha, eu fiquei não só impressionado, indignado, atemorizado, quando tive a oportunidade de acompanhar a palestra, muito mais amplo do que nós vimos aqui na Assembleia Legislativa, lá na sede da SIC em Cascavel, quando o doutor, antes disso já tinha me visitado, inclusive pessoalmente, me apresentando esses absurdos. Vocês vejam o tempo que ele acabou falando aqui, de maneira muito tranquila, que vocês deram atenção. Porque, de fato, o tema é palpitante, o tema é realmente instigante. E nesse mês de julho, nós estamos exatamente completando um ano que nós perdemos o nosso querido deputado, Bernardo Carle Filho, também num acidente semelhante ao que aconteceu, que vitimou fatalmente o filho do doutor Augusto. Então, acho que é uma data bastante oportuna. Os deputados também ficaram surpresos, porque são inúmeras denúncias e denúncias todas pautadas em documentos oficiais. Legenda Adriana Zanotto